Obrigada pela presença de todos aqui. Essa é a décima edição do Femina, que é o festival internacional feminino. E hoje a gente está encerrando a nossa primeira semana. Esse ano a gente está fazendo uma edição comemorativa, então são duas semanas. A gente continua aqui na Caixa Cultural até domingo que vem. Queria agradecer o patrocínio da Caixa e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. São dois patrocinadores que acompanham a gente desde a primeira edição. É muito bom continuar com eles. A edição internacional teve como júri os curadores Tatiana Leite e Gustavo Beck. Bem, vamos lá. O prêmio para melhor destaque feminino internacional. Da dificuldade em se autorretratar, surge um ato político de resistência que brota da dor de se estar no mundo. Doce como uma brincadeira e cruel como a vida nos mostra a ser. O júri elege, 2011, 12 e 30, de Leontine Arvidsson como destaque feminino internacional. A direção se destaca pela segurança, ousadia e determinação ao revelar sua intimidade, seus medos, angústias e desejos. Destaca-se também o cuidado com o qual ela revela alguns personagens, partes intrínsecas de sua vida. Uma catarse visceral que pronuncia um novo talento. Então, a melhor direção internacional foi para Karen Ben-Rafael, do filme Aplandant, Cheia de Dentes, um documentário da França e Israel. O prêmio especial do júri da competição internacional. Da delicadeza dos traços da animação, a elaboração do roteiro, construção de personagens, nuances e transformações. Fazem, desse curta metade, uma obra singular e merecedora do prêmio especial do júri. É o Love Games, Jogos de Amor, de Yumi, é uma animação da Coreia do Sul. Pela maturidade, pela delicadeza do olhar, pela elegância e pela economia com que lida os elementos narrativos. Pela generosidade em que se lança a realizar um filme tão pessoal e o compartilhe conosco. O júri elege, por unanimidade, G.E.1.0, Memories of Me, Memories of Me, de Song Fun, como o grande prêmio do prêmio de 2015. Vamos, então, à animação nacional. O júri foi composto pelas duas diretoras cariocas, Anita Rocha e Carolina Sá, e pela professora e pesquisadora, Deborah Breber. O júri decidiu dar uma menção honrosa, pela sensibilidade no enquadramento da relação corpo-feminino e espaço-urbano, e pela habilidade na tradução poética de espetáculo de rua em linguagem audiovisual. A menção honrosa vai para a corpocidade, de Gabriela Grimm. Agora o prêmio de melhor direção nacional. É um trabalho de colaboração que resulta em um filme de imensa especificidade. O prêmio de melhor direção vai para Josefati e Mariana Koffer, do filme Confetti. É uma honra, um festival que pensa o lugar da mulher no Brasil e na arte, no cinema especificamente. E é muito legal ganhar o prêmio de melhor direção. Especificamente nós somos diretores do filme, então é muito legal. Eu também agradecer essa oportunidade também de passar com vários outros filmes. e ficamos muito gratos realmente ter esse reconhecimento de um trabalho colaborativo, que é super árduo também, mas ao mesmo tempo, quando ele acontece, ele vem de uma força muito grande. E é isso, a gente agradecer que o seu trabalho em conjunto também pode ser muito rico, quando todo mundo se ouve e o Confetti está aí para mostrar isso. Obrigada. Obrigada. É uma honra imensa ter participado do festival e estreado aqui e já estreado ganhando um prêmio. É sensacional. É um trabalho muito pessoal e sempre quando acaba, dá aquela dúvida de para que eu estou fazendo isso. E aí, muito feliz de ver que isso ecoa em outras pessoas e que faz sentido. Muito obrigada. A gente está com o Mínio Nacional. Pela sutileza da sua atuação, o Menino Peixe vai para a Patrícia Selonk. O filme Menino Peixe, aqui no Rio de Janeiro, não é? Pelo rigor da construção da narrativa, da escolha dos enquadramentos e da direção de atores, e por fazer uso do gênero de terror, sem medo de levar cada gesto até as últimas consequências, o grande prêmio Femina da Competitiva Internacional vai para o filme O Duplo, de Juliana Arurras, de São Paulo. Agradeço a sua atuação. Agradeço ao Júri, a equipe do festival e ao público em nome da equipe do filme. É isso, gente. Muito obrigada. A frequência do festival ainda não terminou. Essa é só a premiação, será menos de uma semana. E é isso. Muito obrigada.